O que eu acho que é eu? Obrigado ao meu presunto, e eu estou em casa em casa. Tenho adorado um aniversário. O meu campeonato foi alvaro Roelão D'Omicó, meu aniversário foi o viável, mas é o meu ministério da que ele estava acima, e eu estava pensando em plantas , Para que eu venha o seu pai, deixe-me amarrar impасти os seus filhos, porque eles não deixam aplicar. Eles não podem ir embora. Eles não podem ser aplicadas, para que eles não aconteça. Precisa de um trabalho para quem era. A gente vai chorar em mim de um filho. O Ministério do Brasil foi muito grande. E a gente, todos. Obrigado por ter que ver com a capacidade de fazer isso. Ele acabou de mencionar que ele agradece ao Ministério do Educador Nacional porque nunca havia ouvido o Ministério do Educador ao resguardo. Então, já através do Ministério se nomeou um Diretor Embera, já que o Diretor Embera teve contato com ele. Já pela primeira vez dentro do Ministério, a primeira vez o Secretário do Educador Departamento já está reunindo com os professores, dizendo o que corresponde a eles, com os indígenas, já está orientando, já está dizendo. Bom, já cada docente se sabe quais são os compromissos deles. Então, já através disso, temos conseguido vários logros com o Ministério. desde março que nós começamos a falar com o Ministério, temos conseguido 12 nombramentos de docentes, um Diretor Rural que nunca havia dentro do resguardo, porque isso se necessita. Então, ele agradece isso, ele agradece a toda a gente do Ministério, dos funcionários do Ministério do Governo, do Ministério, para aqueles que sempre estão interando, que dê um bom coração para o povo indígena e que siga apoiando. Eu sou bisabuelo, eu sou filho. Eu quero que meu filho avance no estúdio, mas não apenas apenas no quinto primário, mas na secundária que termine no resguardo. Isso é o que vou dar graça ao Ministério do PTA, para que ele seja que leve em conta o povo indígena e do Alto Sirio. Isso é o que vou.